Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do nosso camarada João Lourenço. Daqui quem fala é o Aníbal, que vamos entrevistar o nosso grande magnata João Lourenço. Como é que está o nosso país, senhor João Lourenço? Está em condições. Ok, concernente a subida de todos os preços, como é que o senhor João Lourenço vê essa subida do preço das coisas? As coisas, os comerciantes é que lutam e inventam preços, mas o governo vai resolver essa situação. Ok, então sobre a subida do preço, não tem nada a ver com o João Lourenço, com o Estado? O Estado prevê tudo. O Estado resolve. A qualquer altura o Estado vai prender todo indivíduo que é infrator e inventam preços. Ok, vamos dizer que o gasto também vai subir. Nunca, nunca. Isso é invenção, as pessoas falam a todos. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, e concernente o problema da fome que existe aqui no nosso país, o que é que o senhor João Lourenço tem a falar concernente a isso? Fome? Aqui todo mundo fica com fome. Todo mundo fica com fome, mas fome é trabalhar, trabalhar, trabalhar para aguentar tudo. Ok, e subiram o preço da cerveja, os jovens estão a reclamar muito. Então, como é que o senhor João Lourenço vê a subida da cerveja? Claro, cerveja, isso é, cerveja é para os bebados, ninguém pensa na cerveja. Pensamos, se estão a reclamar da comida, como estão a pensar na bebida? Vamos pensar primeiro na comida, depois daqui é bebida. Bebida é para eles que pensam na bebida. E o senhor João Lourenço, como é que o senhor João Lourenço vai resolver essa situação? Vamos fechar as fábricas. Já não vai existir mais cerveja? Não, vamos aumentar o valor mais alto para as pessoas não beberem muito. Ok, e será que ultimamente os jovens estão a beber muito? Correto, a bebedeira é que está a estragar a juventude. Ok, então a tendência, a subida do preço da cerveja é para diminuir o nível... O nível do alcoolismo na juventude. Da juventude. Ok, ok, ok. Então pretendem subir mais? Vamos subir. Para quantos, senhor? Para 500 quantas. Cada cerveja 500 quantas. Mais bom e no Capulca. É complicado. É complicado. Ok, então queremos que o senhor João Lourenço deixe um apelo para a sociedade angolana neste momento. Opa, a sociedade angolana está frustrada, toda a gente está frustrada e há necessidade das pessoas terem um bocadinho de cautela, terem um bocadinho de calma para melhorarmos a vida. Vamos ter que trabalhar para vivermos em condições e não julgar cada uma pessoa, cada qual seja. Ok, ok, então muito obrigado por essa grande entrevista, muito obrigado senhor João Lourenço. Assim seja.